Recebemos aqui uma visita gratíssima, além das que já estiveram por aqui, de um artista que vem crescendo a olhos vistos no humor cuiabano, Akumad Pitu. Mas já é Moisés. Então, seus crianças, eu vejo assim que a gente acaba vindo revitalizar um pouco dessa nossa história, na busca dessa nossa identidade mesmo, porque eu não sou bairrista, eu não tenho nada contra quem chegou. Eu acho que quem chegou veio contribuir com a sua cultura, com o seu jeito de falar, com a tradição, com a culinária, com tudo, enfim. Mas nós não podemos renegar o que é nosso, o nosso jeito. Mas logo eles pegam o nosso. É esse que eu já ouvi, deixa eu te contar, ontem eu ouvi um discurso de uma promotora, e ela estava dizendo que já se sente muito bem quando ela fala, gotifica, vide, entendeu? Então, já assimilou um pouco do que nós temos. Sem contar que esse povo, que a maioria que chegou, foi na década de, final, no meio da década de 70, de 80 para cá, que teve essa grande explosão do povo que chegou. Mas hoje os filhos já estão com 30, 35, 40 anos, então quer dizer, os que nasceram aqui já são cuiabanos, matogrossenses mesmo. E quem não nasceu já cuiabanizou através da cultura, dos costumes nossos também, porque não tem como você falar que você chega no lugar e você não vai assimilar a cultura, a tradição do povo da terra, né? Do beijo onde você chegou, né? Então é bobagem falar disso. Mas tem os apelidos. Eu acho bom demais. Eu já fiquei sabendo que é Totó, a bunda dele. Totó e eu chamo ele de bunda de garupa, porque a bundinha dele é assim, né? Então tudo empinadinho que tinha no meu tempo, era chamado de bundinha de garupa, né? E os povos do cutipó do ouro, você pode notar. Tudo eles estão assim? Por causa do cavalo de andar de cavalo. Então no cavalo, a sela... Anda de perna aberta? Não, porque a sela, ela é mais altinha, para trás, né? Então muito tempo em cima do cavalo, com a perna aberta... Acostuma, né? A anca fica assim. A anca, aí vai dando uma curva. Lá na anca, perto do cóc, seja aqui, ó. Aí então vai dando essa curvinha. Aí, na hora que desce no cavalo, já fica com a bundinha de garupa. Acostuma, né? Por isso que chama a bundinha de garupa. Mas os apelidos, é demais. Lá em Santo Antônio, por exemplo, é uma cidade que tem apelido. Eu tinha falado isso, quero mandar um beijo para Gonçalinho, o c*** de açúcar, que deve estar assistindo. Por quê? De ódio. Ah, meu filho, aí eu não experimentei. É, porque essas coisas que vêm do povo, você nunca sabe até que ponto que é verdade, né? É futeco, né? É futeco. É futeco do dia de bate. É futeco do dia de bate. Então, eu prefiro ficar assim, meio que sem saber, né? Então, tem Zé do Carmo, lá de Santa Antônia, que inclusive escreveu uma crônica sobre os apelidos que tem na cidade, né? Porque, agora a gente fica questionando com esse negócio do bullying. Então, você nunca sabe o que é bullying e o que é catealeira, né? Beijo para vocês. Felicidade. Futeco do Carmo, lá de Santa Antônia, que é o 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 que é o